Uma das coisas mais interessantes de se trabalhar numa instituição como a Belas Artes é a mudança constante, a transformação, a melhoria, tanto para atender o mundo do trabalho quanto as necessidades de formação dos nossos alunos. Seja por melhoria nos nossos laboratórios, na nossa estrutura física, na ampliação dos campos, todo o tempo nós buscamos o melhor para o atendimento do aluno, do nosso docente, para a comodidade, mas também para que eles tenham o melhor na sua formação, tanto no aspecto prático quanto no aspecto conceitual. E aí 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 Nossa vida é uma constante transformação, transformação física, transformação da cabeça dos nossos docentes, dos nossos dirigentes. E que eventaram de as anosись do inteiros. Acho que Há muitas vezes que a extremação foi a data, antes do feltro da humanidade, acompanhado, tem pipeline, atuação da cabeça, uma pausa. E aí 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 Obrigado.